Perdemos aqui, tá? Esse é meu Supremo Kalan. É mesmo? É, foi minha vez, agora é sua vez. É, então, se nós ganhar esse aqui... Sua vez! É Kalango e Galaxy Supremo e Alan Xerife. Nossa, ia ser mágico. Mano, mas sabe por que é mágico pra mim essa história? Porque eu guardei rancor de uma coisa que o Alan fez com a gente muitos anos atrás. E o Galaxy sabe de qual história que eu tô querendo falar. Geral tava na pira do CS. 2016, tá ligado? Geral tava na pira do CS. O Alan voltou a jogar. Falou, Alan, joga com nós. Daí ele demorou. Jogou três partidas com nós. Ele viu que nós era horrível e falou, mano, não vou jogar com vocês mais e vou pegar global. E ele pegou. Sozinho, mano. E nós lá no AK1 morrendo de ódio, tá ligado? Agora parece que a situação é completamente diferente. Nossa, me parece familiar. Tá ligado? E agora a gente vai jogar um RPGzinho depois. É, ainda vai jogar com o Crápula, que é o meu personagem que tem uma sanfona mágica, Galaxy. Irado. Tiflin, feiticeiro que tem uma sanfona mágica. Ah, mas tu que já jogou lá no outro sistema de RPG, é muito diferente do outro que já jogou? Mano, é de... Não. É que o D&D tem o lance de magia, né? Mas é rapidinho de aprender isso daí, mano. Hã? É muito irado. É bem rapidinho de aprender as magias. Tipo... Então, eu fui fazer... Eu tava fazendo um char agora, né? Daí eu fiquei com preguiça de ver todas as magias que eu podia pegar. Aí eu fui pelo nome e ver qual que eu achei legal. É difícil que tu só olhou... Tu só olhou o livro base, né? É, só olhou o livro base. Tem outros vídeos. Depois eu te mostro tudo. Tô indo B. Rapaziada... Tô indo B. É o bom. Vai rushar meio. Decoizinha aqui. Eu peguei uma smoke aqui. Consego. Consego, mano. É win, rapaziada. É win. Só subir. Subiu o mergulho. Espera a smoke estourar. Agora nós vai. Smoke estourou. Geradeu. Tem geradeu. Não dá cara, mano. Não dá cara. Não dá cara, mano. Tá agitado. Tá agitado. Tem gerador. Trás gerador. Trás gerador ainda. Eu tô vendo se te rushar aí. Três, três, três. Dois bombes, dois bombes. Tem um defusando. Tem um defusando. Ah, buceta. Tá peluda. Mata o defusando. Não é ganho. Ah, eu acho que vai dar por um milímetro de segundo. Vai, vai dar. Ou não. Ah, não deu. Boa. Errei todos os dias. Uma das melhores coisas que ela vai fazer vai ser nerdar D&D. Será que vai ser legal? Gostando de jogar um RPG. Eles vão comprar, hein, mano. Eles vão roxar meio ainda, porque eu se reconheço. Então vamos lá. Pra gente avaliar os dois bops. Tem A, hein. Também é comprado, é comprado. Puxa o amarelo. Tô tendo bomb já. Trantei o barbume. Ih, tempo! Lobby. Lobby, lobby, lobby. Ah, então, é... Headshot, 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 headshot. Cabeçinha. Dois, 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 dois. Tô cego dos olhos. Tomem desacreditadores. Tomem desacreditadores. Brincadeira, que pariu. Os caras fizeram stackar? Não, eles vão chegar no tudo, mano. Baixo. Ah, não, eu podia jogar um Baldur's Gate 3. Ia ser foda demais. Eu não sei nem o que é isso, mano. Comprar tudo. Ih, é pra comprar? Uhum. Puxa vida. Olha, as longas as we leave here with the cash, All I'm bloody care, o que happens, Logai? Flashbang. Throwing flashbang. Good job. Pipeee. Bem perto aqui, guys. Uhum. Eu vou abrir. Ai, 91. Lobby, lobby. Unmoquei favela. Tô 98 na... Lobby. Dois armas. Ai. É um RPG tático, todo baseado em D&D, as regras tudo. Ah, da hora, hein. Boa, Galaxy. Boxe. Dá um tag aí, hein. Não precisa nem ganhar, mano. Só guardar seu alto. Que isso, senão... Gente. Pulei, duvido. Tá aqui, pra lá? Duvida? Com a WP na mão. Nice. Que medo. Ah, a gente vai estar jogando bem jogado mesmo. Pelo conteúdo, rapaziada. Uau, vou chegar xerife nessa, mano. Será que desce pra xerife? Desse jeito. O cara vai roxar meia agora, quer ver? Onde é eu, hein? Errou o HE. Tô abri pulando. Nossa, tem 300 meios. Nossa, 3 meios. Tem favela. Vira favela, Falcão. Que... O cara chocou. Ó o cara olhando, ó o cara olhando. Uhuhu. Vamos tentar fazer uma smoke e B. Vamos lá, vamos lá. Avançou, avançou, avançou. Avançou a B1. Não parece muito bom, não? Que bug é essa que o cara fez, hein? Ô, Vertux tem um Snartola, né, velho? Pelo amor de Deus. Vamos aí. Bomba tá indo B. Eu sou a bomba, hein? Valei. Vai lá, vai lá. Vai tomar no cu desse jogo. Tá duro o game, tá duro o game. Não breads. O rosto tá barbudão lá, mano. Puxa? Pode ser. Vou smokear amarelo, porque eu sei fazer. Boa, vamos lá. Puxa. Boa. Boa Galaxy, joga muito truta. Ainda bem que você tava com colete, puta que pariu. Vou smokear a amarela. Vai ter uma meio. Que porra é essa? Esse é um lobby. Como é que tá aí, cara? Tá uma smokada aqui. Onde é que você imoltou? Me bangaram. Quer bang? Quer bang? Antes já passou. Ah, mano, como que não tomou nenhum tiro, velho? Caralho, 96. Tava ali mesmo, serviu ele. 93. Meu Deus. Deixei o 96 também. E agora? O Galaxy dropa umas pistolinhas para nós. Compre tudo, compre tudo. Compre tudo então. Qualquer fazer é 2K. Ah, aí é foda. Pega aí, pega tecnein aí. Vamo aonde? Vamo aonde? Mano, tá tudo difícil. O que faz então? Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Caralho, que morradeiro. Pega aí, mano. Pega aí, mano. Pega aí na imagem de mim. Puta que pariu. Mano, eu tô com a C4 totalmente exposto, né, Galaxy? Pega aí. E acabou pra mim. Nossa. O primeiro lado tem 60 horas. E fugir. Mano, eu não acho que tem não, mano. Tem que fugir 60 horas. Bora, bora. Não tô falando nada, só que eu tô falando aqui. Horrível. Enfim. Tchau. Tchau, chau. Vamo focar no CS2 aí. Não é assim também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, bora, bora. Vamo que amarelo. Tchau, flashbang. Tá bom, vem. Se você perder, vai ter que vir atrás. Flashbang out. Foto. tem dois aqui é tem alguém no amarelo, ai cabecinha, cabecinha matou tem lob é o Faustão, você é o único que não pode dar carne headshot tem um, não? tem matou outro headshot mais um bomb ai, em cima e embaixo é o AWP, tá? tá pra você não tem defuso na minha tela ele tava olhando não, ele ouviu você andando não, mas na minha tela o cara tá olhando o seu lugar virou rápido me deu o HS de novo acetope de frango e 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 Dois, dois, dois. Vira aqui, Clápsio. Nada rampa? Tem o GGG aqui ainda, tá? A rampa? Nossa, que banho foi, acho. Isso é a C4 tá bem ou tá meio? Não, não tá bem. Toma, então. Tô olhando ali. Turn on the burbedable guy. Ela tá dentro do banheiro, na base. Demora, porque o cara não pula, velho. Olha lá, eu falei. Deixa eu dar uma olhada lá. Banhei, Lírio. Vou olhar, vou olhar, vou olhar. Comigo. Não. Em cima. Eu fui olhar, mano. Fora que quando o cara tá dentro do banheiro, fica vermelhinho ali, né? Uhum. Eu tenho um drop. Eu tenho um... Sem colete dois e provavelmente é eco. E o cara vai tacar ma... É, vai arrepender pra herói. Estou pronto. Essa é a Zona Free Fire Zone. Smolk! Rolando fogo. Ingeniário. Rolando fogo. Mais vários. Aonde? B. Nem vê ele, só tomei. Tô entrando o B? Uhum. Ah, mano! Ele dá a chuva. Esperador pra esquerda aí. Foi difícil jogar esse jogo, mano. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Claramente o jogo acabou e o Galax tá falando mutado há mais de meio sozinho. Uhum. Tô puto lá. Tô puto lá. Puto lá, nossa. Quê? Tô puto lá. Errei a smoke aqui no meio. Fang meio. Menos 30. Ninguém, ninguém arre de meio. Mais um meio. Mais um meio. Mais um meio. Acabou me abalando. Menos 70. Percado. 170, canango. Menos 70 mesmo? Pegou, pegou. Tem a cara meio aí. É. Era bomba esse cara aí. Sei lá onde ele tá. Nossa. Menos 81. Subei no B. Subindo? Tá. Menos 81. Ele vai voltar ainda. Vai mesmo. Ué? Ai. Acho que nem embaixo, não. Aqui? Olha o corpinho. Aqui? É, é o ponto da arma, não é? Aqui? Não, não é. Não, 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 não. Não, 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 não. Cuidado meio, hein? Eu larguei. Ah, eu devia ter ficado com a 12, né? Não tava ele. Menos 81, hein? Favela. Eu garantei muito pular aquilo. Eu ia, mas eu falei, mano, se eu errar o pulo... Eu já trolei, já dei uma cota de troll hoje. Eu vou embora. Valeu. É, 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 é. É, é. É. Eu acho que tem amarelo. Amarelo. Ou rampa. Tem rampa. Eu ganhei mal. Correu? Menos 52. Nossa. Menos 64, dois meados. Bomb. É amarelo. Amarelo, amarelo. Ele tava com amarelo. Ele é bomba? Sim, eu acho. Não tô vendo a bomba aqui. Recou. Boa, molecada. Buena. Não, ele não era bomba, não. Só pra ganhar, hein. Ah, é, mano. Era só não falar isso. Tadou o pau. Tadou o pau. Tadou, né? Tadou. Tadou, né? Tadou, tadou, tadou. Tadou, tadou. Por que vocês não reportam hacker? Por que nós não sabemos se ele tá de hacker? Eu já reportei umas 300 vezes, cara. É mesmo. Eu consigo, eu tô conseguindo. B ou meio? Nada, rampa. Não, não sei, mano. B, B, B. B, B, B. G, vem meio, vem meio, vem meio, vem meio. B. Vem carregando. Ah, mano, esse cara, Bunny Hop full... Tá, cássaro, Carol, Jay, Evil Jay. Nossa, que é isso. Ela tá lá. Ela tá lá. Saiu. Ah, esse cara aí já... Nossa, ele meteu um Bunny Hop ali, velho. o azul lá é o pica da diga é eu aceito mano eu tava jogando de doce eu tô indo só prazinha tá em meio vem do meio cuidado bombeiro vou smoker o meio tá peguei um rampa não sei se tem mais indo pro meio resmoquei o meio voltei B vou mandar cara dele fecha o olho ai tô voltando A não tô mais com você Galax tá nem precisa da cara boa pra botão ainda tô olhando só o pezinho tô olhando esse pé tá peguei o meio peguei o meio mais um boa mulecada não precisa não precisa é preciso amar as pessoas como se não houver tá sim amanhã o que é se você parar na porra porra entrei dentro tem rampa rapa puxi esse tá e aí é é pode vir Judeu, judeu, judeu. Amarelo já. Peguei amarelo. Entendo. Rampa. Rampa, rampa, rampa. O último rampa. Acho que tá amarelo, acho que tá amarelo. Amarelo, pode ser. Boa, caralho! Não sabia. Sobreviveu até demais, mano. Sobrevivi too much. Oh, tem arma. Tem dinheiro, tem dinheiro. Agora eles tão full, full, mano. Cuidado. Esse cara vai bater forte agora, cara. Acho que vão bater forte e meio. T7-7 não é sem fio? É, mas eu não consigo usar sem fio por causa da minha mesa de zoom. ... ... Solta o pé do meio. Matou Tem mais meio, mais meio Smokei rampa Cuidado o pezinho Vou mangar atrás de você Ai, não sei da onde, mano Amarelo não, não Que vacilo Boa, Carlos 4v3, 4v3 Ah tá, caralho Tá Vai ser aí Vai ser, vai ser pra Vai ser pra, vai ser pra, quer dizer Boa, Galaxy Rampa, 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 rampa Escutaram, né, Smokei B? Escutamos, escutamos Smokei B Peguei mais um A Boa, caralho Vai pro time Vamo Quem quer W, quem quer W Eu não quero não Eu não quero essa porra não Nossa, peguei Tem o drop, eu tenho o drop, eu tenho o drop Não, 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 joga essa porra fora, eu tenho o drop também Eu quero uma carro Beleza Não vou ficar, não vou picar mais ali na rampa Vou ficar na moral Agora os cara já Fala um legate Pena ajuda a meio Pena ajuda a meio Pena ajuda a meio Pena ajuda a meio Boa, vou smocar Tá, vou smocar Ele ia smocar o C4 Tô vendo, tô vendo o C4 aqui na minha frente Ok, velho O topo de tudo Termina o B já E o C4? Tô marcando o A aqui Tá com a gente, tá com a gente Tem meio, tem meio Tô muito miado Tô muito miado CT 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 Vai subir favela, eu acho Boa, o último tava... não, tem mais dois ainda Não, tem mais dois, tem mais dois Beleza Aqui eu tô miado, hein, 5 de vida Costa, costa, costa Boa, molecada Só mais um, molecada Só mais um, molecotes Só mais um, molecotes Vamos Vamos, que nós é zica Nós é zica Que que é o zica aqui? É Faustão, fala Faustão Tamo junto, Faustão Não tirei noventa esse do cara, não sei como Tirei Ziquei Não, mas em parte também não é ruim não Tate é vitória, mano Vou malotar, vou malotar Tem P90, hein Mais um, mais um, onde tem esse cara Não intendo Tem sempre um 3 Aonde, aonde, aonde Peguei o meio, peguei o meio É PD, tem quando compra as costas Pode ser Bangando Pode virar ainda? Não entraram, não entraram. Pode virar, pode virar. Morreu. Ai, tá pra esquerdinha e pra escada. Subindo, aprescope. Não dá cara, não dá cara. O cara ganhou, o cara ganhou. Abriu, o bomb. Vamos, caralho! Viramos! Caralho, viramos! Furei fudendo! Peguei supremo! Yes! Mano, o maluco derrubou 39 de neco. Vai te tomando, como? Pobre. Nossa, que... O cara matou 39, o boneco perdeu, velho! Eu sabia que rex que eles eram, mano. Pelo amor de Deus. Nossa. Tudo aleatório, tudo... Ninguém... Não era timezinho, não. Triple G aí, é. Smurf. Smurf. Nossa, cara. A famosa, a famosa. Puta, eu acho que vai entrar no meu lugar aqui. Nossa, que joguinho, tio. Que já eu assisto. Falei que dava pra ganhar. Falou mesmo. Galera, que joguinho, hein? Como você viu que tinha pegado o supremo? Então, eu não peguei, eu tava atuando, mano. Você ia... Aparentemente, minha interpretação foi zica. Porque você acreditou. Quatro vindo, valeu pelo Prime. Tamo junto. Cadê o T-Lasco, cadê o T-Lasco? Cadê o T-Lasco? E... LASCO? E agora eu tô com medo de trazer a derrota. Não, que trazer a derrota, mano. Mano, eu recebi o salário já. Oito pila aqui, mano, na caixinha. Vamos. Não consigo mandar o T-Lasco. Convidei o T-Lasco. Ah, vou entrar, vou entrar, vou entrar. Você viu essa virada, o T-Lasco? Eu vi, mano. Nossa, eu tô suando. Calma aí, pausa, pausa, pausa. E o Alá tá perdendo de oito a dez na vertida. Calma aí, pa calor. Ele caiu? Ele não é possível. Calma aí, que eu já vi. Ele tá oito a dez na vertida. Calma aí, o cara tá amaldiçoado mesmo. Acho que alguém fez algum lance. E? Tá, tá com a dola. Procura aí, Galaxy. Eu vou... O garfo é urinar? Eu vou beber uma água. Nossa, eu vou também, então. Já volto. Eu também já volto. Mano, ele deve tá tiltadaço. Ele tinha perdido, acho que, nove seguidas ou dez. Tadinho. Treze. Caraca. Você subiu o Supremo no E-Call? Na... Na última. Na inferno. Na penúltima, é. Na Dusty, Dusty. Olha a caixa. Caraca. Caraca. Eles estão também. Caraca. Foi duro essa... Nossa. Puta que pariu. A gente virou de quanto? Vocês sabem? Nove a seis virou rápido. Sei lá. É, eles ganharam o Pisto. Ganharam mais uns dois... Quatorze ali. Quatorze. É, o quatorze engana. Nossa, mas eu suei, hein. Puta que pariu. Cortei. 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 Pessoal, tudo do... É o que o Telosco não queria. É, meu negócio era eu chegar brilhando, né? Eu vou... Eu vou sair de fora quando vocês estiverem perdendo. Eu saí, hein. Se vocês forem mais uma depois dessa, eu tô aí, velho. É que eu... Tá. Quer dizer, você pode entrar no... A gente ganhou oito em seguido, aí? Na Vertigo, né? E aí, Rogério? Vamos, vamos. Pô, se tem dois globais na PT, o Calango não ganha menos MMR ou nada a ver? Calma, mas no meu, na minha PT? Não. Desde que eu ganhe com os caras que são... Eu acho que o... Na real que eu não sei. Mas eu acho que o MMR do CS, ele é calculado mais de acordo com a patente do time adversário, tá ligado? Se os caras, por exemplo, do time adversário são global, aí eu ganho mais MMR, entendeu? E vice-versa. Se eles forem xerife... Aí eu ganho menos. Vai, galera, que você procura o bagulho, irmão! Esse aqui, é de baixo. Não, tira a Tuscã, mano. Tira a Tuscã, tira a Office. Não joga. Se cair, Tuscã. Se sai... Eu não vou jogar. Tuscã, tira a Tuscã. Tira a Tuscã. Tira a Tuscã. Out of my face So beautiful Please woman, don't break your back from me I'll put you out on your mirror Tell me that it's all okay I've been waiting on this all the day Call me in the morning Tell me how last night when I'm here But don't count on me to Stay a little longer, feel convinced me Tell me all the things that you have against me Every time you wake up, the truth is faded Everybody's blind when it feels amazing Damn who are we right now Can we have a little conversation Figure it out with no intoxication We carry on, how are we gonna make it Maybe we used to do it Tell me what I need to do We're not making any flingy news We're fringy flingy thank you noobs Never been blinking on you But don't break your back on me I'll put you out on your mirror Tell me that it's all okay I've been waiting on this old damn day Call me in the morning Tell me how last night when I'm here But don't count on me Já reporta Eu tenho aqui Reporta o Zeku Porque é proibido ter pau grande nesse jogo Não vou tá pegando fora aí Não, fora não, não vou tá pegando terra Red hot nunca Porra mano, eu tenho que dar um pouco mais a vida pra tocar red hot Esse bomb é perigoso aqui ultimamente Tem, eu acho Tem B, tem B, tem B Nada fora, nada fora Mais dois, mais dois Um dois aí e um no miolo Meu Deus, eu errei tudo Tem mais um aí pra esquerda Nossa senhora, mano Eu mereço tudo de ruim que acontece comigo Meu Deus O Faustão merece mais É, o Faustão acho que ele merece mais Pode ser que eles voltem a, tá mano Eles podem subir seu, é Eu acho que eles vão ver Não sei Olha, eles saem de Californication Eu sou tranquilo de tocar Ah, mas eu não curto Eu gosto de tocar aquela É... Puta, eu tenho que lembrar I got those by you and The time we know we're few and What am I supposed to do and Take it away and never take it anyway Take it away and everything will be okay Up on the mountain Where she died Não sei, porra Não sei tocar, se pá Ih, tá pegando fora aí, mano Eu tô bem, mano Eu nem falei porra nenhuma Porque eu tô distraído Com o entretenimento Eu preciso de alguém fora, mano Só tenho terra aqui Aprende Zephyr Song? Porra, Zephyr Song eu sei tocar, mano Eu esqueço da existência dessa música Oh, é forçado, tá? Tem galéu Nossa, fora, montanha, terra Ai Pode vir terra, Faustolotra Ah, você vazou, beleza Passou secret, não? Terra, terra e vermelho Tem prêmio Que é o nome do trem Caralho Que é o nome do trem Catangelo Ai Mano, mas Zephyr Song é uma música, mano Eu já atirei ela inteira Mas eu esqueço que ela existe 75 hoje Ah, bom Não Boa Nunca critiquei Nunca duvidei Nunca nada Vambora, vambora, vambora Alguém pica fora ali comigo, por favor Quer que fica fora? É porque você só tem eu Tem dois na rampa Eu tava terra Daí veio fora Agora é eco dos caras Primeiro coisa é dar um pé rampa ali Agora eu tô sem smoke pra fazer a smoke avançada Não preciso, não preciso Quem que faz no fundo com o garagem? Dá uma palinha no nome do seu mano Felp O que? Do Zephyr Song? Eu só não sei de core, mano Eu vou precisar na cifra Mas eu já atirei Já atirei ela inteira Só que Minha memória é uma coisa É uma das paradas Minha memória é uma das memórias Tem B, tem B Me viu, me viu B não, né? Vou abrir, vou abrir pontanha Vou abrir pontanha Vou abrir pontanha Smokei e vazei, calma Tá smokado aqui Pode ter vermelho Ratiou 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 Montanha Montagne Olha quem olhando montanha Tem montanha, tem montanha Montanha Tá de pistolinha Toma Mais um Vem, você também Caiu Tem troféu Prêmio Cara, eu tô no espaço dele Segura Prêmio, prêmio avançando aí Rai Outro, outro, outro Menos 60 na porta Meu Deus Eu fiquei com 12 de vida Cara, de pistolinha na montanha Ai, caralho Entenderam pra me dar uma alta Toda molotov que o Faustão jogar Eu vou andar em cima pra ele ser banido Tô brincando Tô brincando Tô brincando Alastro, alastro Tive essa ideia Mas logo não vou mais fazê-lo O que eu faço aqui fora, hein? Smokei Montanha 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 É, arra Peguei a montanha Terra não tem Em cima do terra não tem Só se for vermelho Vermelho Foi Pode deixar passar o vermelho Colado, colado, colado Colado comigo Um casinha Entrou terra, entrou terra Entrou terra Peguei, peguei Entrou casinha Um casinha Não, ele recuo Vou pegar um for... Ah, não deu Vou pegar essa AK aqui, mano Ixi, é uma galhão Galhardo Ih, o cara tava marcando eu ali O safado Sem vergonha Estou na porta aqui do A escopo é aberto na porta, deve estar olhando pro céu aí, cuidado tá, não vou atacar falando que estou fazendo calistenia, você acha melhor treinar de manhã antes da escola que eu saio 6h40 de casa ou a tarde umas 16h? mano, por que você, nossa eu sempre vou ser contra acordar cedo mano, vai lá das 16h atrás da caixa do meu pau ai valeu, é um entregades, é um entregades do galangão comprado? é né, o Rai resetou todos, todos resetamos todos resetamos eu estou com 4 mil aqui na bag, demorou? eu estou com 4 mil, cadê? agora estou com 50 mil sim caramba, lembra o P no cozinho deles quem está na montanha por fora boa, estamos na vantagem mais um, mais um bombe, 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 bombe casinha um PR falso 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 desmocou terra vou entrar o o o o o Vá! Vou por aqui mesmo, mano. Tá embaixo? Tô salvo. Mano, esse Faustão de duas, o cara joga de duas. Viu? E ele tiramos a mesma coisa um do outro. Viu? Não, cara. Não, cara. Hum? Que vontade de passar a cara da senhora Puff no asfalto. Eu tô... Ah, não tô não. Eu ia ruxar fora, mas não vou não. Vi os caras ruxando o prêmio. A porta quebrou. Ruxei prêmio. C4. Boa! Boa, moleque! Aí, a porta. Mais dois ali, mais dois. Vai, mano. Te lasco. Calma, eu tô chegando aqui. Eu tô chegando no Costa, eu tô chegando no Costa. Calma. Mais um, mais um. Tá miolo ainda. Caraca, você vai operar. Prêmio. Foi no prêmio. Hum, tá prêmio. Ele tava olhando, ele tá marcando, ele tá marcando. Boa, te lasco! Que da hora, mano. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Alguém quer? Perfeito. Vocês vão agir desse jeito, mesmo. É muito gostoso ganhar eco. Tem razão, mano. Foi gostoso. Agora os caras vão ver, eu tô certo. Deu, caiu, 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 caiu. Ai, mano. Vamos lá, vamos lá. Ai, indo fora. Tá indo fora? Bora. Porta dupla. Porta dupla, porta dupla. Pode ir vidro, pode ir vidro. Vidro 1. E... Breaking Bad. Breaking Bad. Vazou. Vazou. Subiu tudo. Mandou pra cá, hein. Eu sei... Aqui é a Galaxy. Movimentação de um pastor alemão. Um, meu. Nunca mais eu faço isso, mano. Nunca mais eu faço isso. Bom, uma pergunta que... Uma dúvida que eu tive ontem. Vocês estão ligados que o ator que fez o Thor. o Chris Hemsworth, ele foi no pó de pá, né? Então, eu vou colar lá no pó de pá quinta-feira e eu tava pensando que, mano, se eu treinar um pastor alemão desde filhote a saber de cor o cheiro do cu do Thor, se eu chegar lá no estúdio pó de pá com esse cachorro, ele vai conseguir sentir o cheiro do cu do Thor na cadeira do pó de pá? Vai. Depende, né? Será que o cheiro do cu fica impregnado muito tempo? Então, essa que é a maior dúvida da galera. Tem que ver quanto tempo tu, que nem o Covid no botão do elevador. Tem uma... Ah, meu Deus. Uma vida útil, né? O cego dos olhos. Rampa, rampa vários. Vou colocar o casinha. Rampa mais um. Vai querer entrar. Miojo. Hardum. Beleza, Zé. Rampa. Tem uma montanha, tem uma montanha. Rampa pode ter passado. Rampa pode ter B já. Foda aqui, Zedô. Tô com você, Zé. Deixa ele, deixa ele. Ó, o cara aqui. Tem outro aí, gatilasco. Tem outro. É quatro rádio. Foi pro rádio. Miolo, miolo. Você ia precisar de uma amostra do cheiro pra treinar o cachorro. Quero ver onde vai achar. Então, ia precisar do cheiro do cu do Thor. Mas é difícil. Onde é que eu vou arrumar o cheiro do cu do Thor, mano? Tá no miolo aí. Onde é que eu vou arrumar um pastor alemão? Ai, mano. Sei, não. Ah, já fez a cita. Você podia falar, é só ao vivo pra ver se alguém te ajuda. Mas eu tô ao vivo. A ideia era essa desde o início. Não, pera. Ele subiu montanha. Ou desceu. Não sei agora. Ele vai. Eu acho. Tá plantando ar já. Boa, Galaxy! Pergunta lá no podpai. Eu tenho que perguntar isso. Se alguém me lançar um drop, é pra peixinho. Eu tenho, eu tenho. Quem precisa. Eu tenho, eu tenho. Grátis. Quer dizer, me ali. É me ali? Quer dizer, me ali. Isso é de nada? Tá, fuck. Bang, fora. Que veio fora, mano. Não sei se a gente vai descer secret. Pode descer secret. Não sei. Muitos fora, muitos fora. Nós são um secret. Que isso? Dois, dois secret. Ah, em cima de mim, mano. Tendo três secret e um terra. Dois secret. Ah, eu fiquei preso na escada. Vai subir do toon, eu acho. Terra, 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 terra. Peguei, 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 terra, peguei, terra. Terra, terra, terra. Ai, tem que ter três menos no Breaking Bread. Que ele vazou já. Eu acho que ele vazou por fora. Caralho. Eu tenho que ir fora lá com o Gala, gol. Nós não matamos ninguém, que coisa, hein. Foram acho que uns quatro, cinco fora, mano. All secret. Vai farmando dinheiro pra nós aí. Galera, e se juntar nós aí, nós fecha o lobby de Among Us. Da hora. Da hora. Da hora. Aí. Fora, gatão! Último frame, mano. Ai, ai. Bom, então vai ser o seguinte, ok? Fazer, fazer. Fazer aqui. Vou lá fora com o menino? Sim. Aí vai faltar um na raiva. Falsão vai ficar só os indidores. Dozo, nós não vamos entrar. Eu vou, vou na... Linha de smoke. Volatile. Nossa, molotovaram a porta. De fora, mano. Lá pro terra, lá pro terra. Nossa, tem montanha. Eu tô morto aqui fora já. Nada premium. Ai, ai, ai. Entrou aí, mano. No terra. Relaxa, eu ganho aqui. Terra, menos 85. Aqui, pegou, hein? Alô, alô, alô. Se fosse TickHaid 128. Eu acho que eu vou de cama. Iiii... Vocês vão mais uma. Não, essa é a Cyrus. É, eu. Cyrus, Cyrus, Cyrus. Cyrus, pra dormir. Amigo. Boa noite, boa noite, galera. Falou. Boa noite, Fals. Valeu. Você não vai fora, Fals? Ai, 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 ui, ui. Quebrou a porta. Opa, aí. Esse cara é comédia, mano. Tem fora. Tem quase vermelho. Quase chegando no vermelho. Tá. Você consegue olhar lá, só? Consigo. Olha lá em cima de mim. Pô, C4 tá com o Faustão aqui na A. Acho que ele tem em cima do vermelho, não? Não, ele tem em cima do vermelho. Azul. Pô, C4 tá com o Faustão aqui na A. Tem um fora aqui. Vou repetir de novo. Tá, tá assim se a gente serve. Tem um rádio, tem um rádio, eu acho. Prêmio. Ai, eu parei de atirar. 94, mano. Eu vou lá aqui na A, mano. Vai, pode ir, pode ir. Cuidado do céu, hein? Ai, tava em cima do meu cu ali. Subiu a escada. Subiu a escada. Pode ser o Toma das costas, né, mano? Boa, quer outra. Subiu a montanha. Seis de vida aí. Olha o céu, olha o céu. Pode deixar. Se quiser ficar agachado aí. Pera, ele pode vir em céu? Não, pode. Daí pode, aí pode. Eu sou o robô do Bolsonaro. Boa, Galaxy. Vamos. Alguém faz... Tá ligado. Se tiver aquela caridade, obrigado. É, Galaga? Galaga Gang? Não queria, mas tinha que fazer. Seis rounds que eu não mato um sujeito. Hoje a gameplay está daquele jeitola. Vamos levar rampa e vazar. Vou fazer a mesma aqui. Ver o meu carro e vou ficar olhando terra. Muitos terra. Tô muito fodido. Terra, desculpa. Porta, 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 porta. Ai, mano. Montei tomou 96, velho. Ai. Casinha 1. Casinha, casinha 1. Cuidado terra, gente. Tô num lugar super vermelho. Ai, ó, o vermelho. Meu Deus. Fora tem os dois. Desceu um duto e um fora. Nossa. Puxa, tem cara em todo canto. Você me posiciona antes de jogo básico, né? Básico. Tem que voltar pro xerife mesmo pra prender. Eu tô por ebre. Vou ficar fora com alguém que tá fora. Eu tô de mata scout. Esse fora tá... Eles tão viram muito montanha. Vou ficar cravado na montanha. O que que eu vou fazer? Vou ficar cravado na montanha. Vou smocar aqui. All right. Não sei o nome é que mira aqui. Isso que é foda. Puxa a casinha. Caralho, mano. Fora, tem vermelho. C4 fora. Vermelho mesmo. Passou. Terra... Terra tá indo. Caralho. Dois fora, mano. Tirou um alvo ali. Nossa, senhora. 7x6. Nossa terra é bom. E... Foda que a gente vai ter que fazer eco agora pro último. Puxa e fora. Puxa e fora, velho. Aqui é 8x7 pra nós. E... Aqui é que eu morri. Os três aí. Vixe, mano. Agora sai. Em cima de nós. Montanha, homem. Esse montanha, mano. Vou pegar. Não vou jogar aí embaixo. Pega aí. No montanha também. Vai, subiu. Nossa, se eu não tivesse jogado a cara, eu teria um mundo. Jogou a cara, meu peito, eu morri direto. Oh. Boa, Galaxy. Ai, 85. Vou dar uma cabeça, o cara dançou. Zé, agora é o seguinte. Vamos ganhar aí. E aí, saco, berda aí. Eu pego a peça, hein. O que? Fora? Oh, foda. Zé, Zé, você é fã da Loud? Eu vi você lá no TikTok da Loud, mano. Solta lá se tem kit, mano. Eu vou jogar uma casinha aí, mano. Tô sem monotauro, eu sei o nome. Eu vou smoker o vermelho aqui. Não, não vou jogar nada, hein. Não vou quebrar a porta. Tem fora. Vermelho. Já passou? Tem fora. Descendo o secret, descendo o secret. Um em cima do vermelho. Puta, que pariu, cara. Mas tem mais fora. Ai, acabou de cair em mim. Vai, céu, vai, céu. Mais de fora, de fora do céu. Não sei se era ele, deixa eu ver. Mais um, tinha mais um fora. Pode ter terra? Pode, né? Deixo de força. Deixo de bomba. Beleza, tem um... Ah, tem de bombar, tem de bombar, tem de bombar. Dois em um. Vai! Deze anos. Deze anos. Deze anos. De Brasil. De Uberlândia. Mano, o importante é matar nas horas que precisa. E não matar em quantidade. All right? Correto. Boas colocações. Se pegar em mim... Não pega nem fudendo. Pini, Matheus, valeu pelo Prime. Tamo junto! Agora é a hora que a gente vai ter que dar... Mostrar o que a gente vai ter. Tem que mostrar... Galax, vamos fazer o exec de um plano seu aí. Mas é que é um plano... Plano seguinte. Eu vou comprar duas bang aqui. Eu vou bangar miolo. Espera, miolo. Eu vou esbocar céu. Não tem bang, galera. Esquece o plano. Você falou, vou bangar e compro colete, né? Olha a montanha aqui do bagulho. Aqui, ó. Esse ruxo é rádio aí. Eu vou cair em terra, hein? Vou cair em terra aqui no bagulho. Ai, meu Deus. Onde, Galax? Ele tá na garagem. Secret. Vou ajudar a usar ela, rapaz. Tem um DCU2, mano. Gente, AC4. Acho que é terra. Alto. Eu vou ajudar. Eu vou lá pegar, então. Tem um secret. Espera aí, Zeco. Espera aí. Eu vou chegar no montanha aqui. Ai, que droga. Secret. Pegou c4? Pegou, pegou. Embaixo do céu? Tem um céu, hein? Tem um céu. Céu. Dois, dois, dois. Cuidado, secret. Ai, fugiu. Chame essa... Paralho. Pegou, pegou. Céu. Tem uma hs, não? Deu, deu, deu. Só um minhão, no céu. Nossa, mano. Esse cara ficou aqui nesse duto o jogo inteiro. Nossa, foi uma bait ali. Que a maluco. Um cara que tomou uma bala muito da hora. Nossa, eu caí. Vamos ver se eles rusham de novo esse rádio aí. Quatro pistolas no rádio. Eu vou ficar de dor aí no rádio. Vou ficar fora. Pô, compra muita AK. Acabando, perdeu o jogo. Tem mais um comigo do meu, aí. Eu vejo se o Fausto não... Se o Fausto não for engolido, eu já dou ele. É que eu tô de McDance aqui. Pode ser que eu use casinha. Vou olhar a casinha aqui, então. Fausto? Fausto? Tá aí, mais um. Beleza. Peguei um garagem. Ah, é o munil meu. Vai pegar AK. Pegou. Amor, camor. É um deserto. Oh, meu Deus. Esse quarto é sua. Pra marcar, perdemos o round. Que porra, mano. Tô com azar essa equipe também. Poderia liberar a aposta o time do Calango que ganhou. Não liberaram a aposta até agora. Nossa, os mods me abandonaram mesmo, mano. Caralho. E ainda exigem mod day, né? Boa, caralho. Nós tavam quase... Quase me crucificando. Jogando a fogueira já, quase. Aí, o Zagoberto. O Zagoberto deve nem saber fazer essa porra aí. O Zagoberto chega, pega o dinheiro do... 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 Do bagulho. Vai pro Instagram da Loud. Obrigado, hein? O Zagoberto tem dinheiro. Me dá... Não vai, já vai. Sei sim. É, Zagoberto. Eles gostam de rushar. Se bem que era... Vamos ver se eu cagou alguém. Nossa, quase que eu dou a minha cabeça. Ah, mano. Dá CT. Pouquinhos de vida. Quinhos de vidas, é anos. Bad vibes. Tem ninguém no céu. O cara, engordei CT. Tá louco. O cara deu. Peguei, peguei o céu. Não, tem CT. Tem CT ainda. Pode subir o céu. Olhando o céu. Descidou. Tem bombear? Não, não, não. É nóis. É nóis. É igual. Pode ter terra. Peguei a terra. Ai, matou. Ai, gente. Me pegue, hein? Mais parte, Galaxy. Eu tô sendo carregado também. Não tô com vergonha alguma disso. Cadê esse comérdia? Boa, Zago. Tamo junto, mano. Ai, que susto, mano. Trampa, né? Ah, não. Foda, gente. Mas por um momento, se o Zago não estivesse aqui, a situação estava terrível. Ah? Ainda tá na roupa. 55. Eu vou morrer aqui? Desse mapa aqui, não importa onde eu vou, eu tô esse botão embaixo na bomba. Já pôr mais anos. Smocada fora? Valeu, posso fazer. Pode ser. Come on, let's go. Smocada fora, eu não sei fazer smoke. Deixa eu mais smoke aqui. Eu vou marcar. Eu vou marcar e vou junto depois. Eu só... Tá de olho. Consegra os olhos. Espera a minha smoke, espera a minha smoke. Tem mais uma caindo. Mas eu de outra pra passar vermelho? Não, pode ir. Foi indo, hein? Fui. Passei. Alô. Alô. Falango, Thiago Elias. Já ganhei. Tem um céu, hein? Não vejo ninguém no... A em cima da casinha, 80, mano. Ué, não era pra ir? B! Menos 70, o céu. Vamos ter foco nas causas aí, molecada. Tem um menos 90 lá em cima da casinha. Outra na A, né? Pessar. Só plantar B. Ele quebrou o duto. Aí o duto. Eu tô indo A. Eu tô indo A. Eu tô indo A. Eu tô indo A. Boa. Esse smokezinho é bom, mano. Faz a mesma. Troca ali naquele mesmo cantinho. Vem lá, Arp. Quem que é amaldito? Olha o Zago lançando a bobasca, na irmandade. B... B... Nossa, como é que você sabe... Você procurou no Google pra caralho. Como é que você faz o simblim de raiz quadrada, irmão? Tá doido. 100% procurou no Google. Na latinha de lixo ali na frente. Valeu, mestre. Eu morro, eu morro. Eu não sei o que está. Espera a segunda smoke cair. Ah, beleza. Faz assim, ó. Out mais FN mais set mais colchetes. Ah, mas aí você procurou no Google. Como é que faz? Ô, Zagoberto, você fede, mano. Você fede. Tá ligado? Se eu pegasse um pastor alemão pra ele te cheirar e ele falasse porque... Sabe o que ele ia falar? Esse cara fede mentira. Esse cara não... Ausência de cheiro de verdade nesse ser humano aí. Ah, ali tomaram pela smoke, né? Pô, eu tenho... Será que eu consigo dropar duas? Não, né? Se eu não comprar o cheat, acho que dá. Vamos ver. Não dá. Sim. Comprei, eu compro. O Digo. Vamos uma B? Vamos uma B? Pela rampa? Só tem que dar um jeito no Molocotov que os caras com certeza irão jogar. Só, só foi. Ai, ele ainda matou. Mataram o CT? Não, eu não acredito. Ah, 80 é menos no vidro. Tem um cara, é céu não, é rampa ainda. Brick and bend, um rampa e outro vidro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quase. Oh, meu Deus. Oh, cara. Ficou pendurado. Até 2000. E a gente come a rampa de novo. Estratégia passada. Só seguir, gente. Então vamos casinha, então. Vamos. Tá um Molocotovano? Aqui não, mano. Só pra dar um demorado pra subir lá. Tá, fechou. Dois, dois, Cel. Um terra. Um terra ainda. Beleza. Terra, terra. Cel, Cel, Cel. Uh! Plantou. Tem um menos 45. Terra tinha, hein. Valeu, valeu. 42. Só vi agora. O TV dead. Tá, dá um tiro. É uma arma pra carai. É, plantando. Os caras da ação sonso, viu? Sonso. Entrei várias vezes na casinha ali. Qual é o plano? Vamos, eu vou marcar e... É... 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 Vai fazer um grupo no WhatsApp depois. O que que eu digo que o Galago faz aquela... Aquela... Da boa, a gente entra lá, eu posso entrar na... Depois da pandemia vai ver de fazer um grupo no WhatsApp e tal. Boa! Pegou um aonde, Rogério? Segura. Peguei um fora. Segura. Segura. Mantém aí, mantém aí. Mantém. Onde tá esmocado? Onde tem coisa esmocado aí? Nada. Nada, tá. Vou esmocar Cel. Esmoquei Cel. Ua! Prepara pra entrar casinha. Prepara pra entrar casinha. Pode entrar, vai entrando casinha. Céu tem, Céu tem. Pegando Cel, Cel, Cel. Peguei. Bora, Zé Mídia. Zé Mídia. Pode ter mais no céu, tá? Vou fazer um pezinho quádruplo. Oh! Casinha, casinha, casinha. Deu um duto, duto. Porta, porta, porta entrou, porta entrou. Meu Deus! Não defusa nem fudendo. Meu Deus. Tá de barbudão. Tá de barbudão. Boa, Galaxy! Na moral, o cara tava 100% com o barbudão ligado, mano. Caraca, ficou vivo. Caraca. Caraca. Isso aqui é uma base nuclear, isso aqui, mano. E a inferno é só as casinhas de tijolo lá. Bom detalhe. Certo, viu? Por mim não é que faz a nema. É, vamo ver de marcar aqui. É, mantém aí. Marca um pota, um miolo. Segura o bagulho. Que que eu fiz? Céu. Deu bom demais. Garejo, um. Minus 50. Já coverei terra. Mais um céu, viu? Mais um céu, mais um céu. Ok, eu estou colocando ele aqui. Caraca, um ainda. Quebrou o duto? Eu acho que o HE deles que quebrou do outro. Beleza. Mais um céu, mais um céu. Abre o scope, vem, 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 joga bem. Beleza, rapaziada. Vamos, meus Joes! Deu bom? Eu entrei e já levei dois. Ai, dropei minha arma, dropei minha arma. Vamos pular de novo. Alguém me devolve uma arma? Valeu. Quer fazer a mesma? Mano, a mesma, a mesma. Isso, vamos marcando. Raí fica marcando fora ali, deixa esse 4 aqui se precisar. Alguém quebra a porta pra mim com uma HE? Eu quebro. Ih, você não quebra. Ele deve estar com um sem grana. Ó, prepara, né? Tá, peraí. Ai, cara. Puxou, puxou. Puxou, puxou. Puxou o rádio. Dois, dois, dois. Mais um. Mais nada. Vamos, eu tento entrar na terra. Vamos entrar, vamos entrar. Meu Deus, terra. Entra, 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 entra. Ai, não, dois nada, dois nada. Ai, não, dois nada. Foi pra terra. Foi pra terra. Só tem eu. Ai, caralho. Opa! Eu não vou conseguir. Deu crise de riqueza. Ó lá, mano. Ai, mano, que merda esse cara do terra. Ai, mano. Vamos marcar tranquilo no carinho. Comprado, comprado. Não, vamos até dois mil. Vamos comprar um ponto, não. Acho que até dois mil. Comprou só uma smoke. Alguém bidopa ali naquele lugar. Faz os trampos fora, faz os trampos fora. É, deixa a smokezinha aí. Ó, vou dropar mais smokezinha aqui. Dropei a smokezinha aí. Tá, é o que estou fazendo. Segura, segura. Ih, peguei de volta, Galaxy. Peguei? Não. Não, não. Tá comigo. Não, não. Vai smokezinha, segura. Vai, vai pelo vermelho. Vai pelo vermelho. Vai pelo vermelho. Ai, é o perigo dessa merda, velho. Vai com barulho ou vai com shield? Vai com tudo. Vai com tudo. Vamos ver aqui, então, espaçar. Duto vai vir. Terceiro Secrets? Estou na BB, minha. Duto, me adoro. Duto, me adoro. Ah, você senta na B. Hum. Ih, cara, peido. É. Quatro da manhã já. Pelo amor de Deus. É, a gente conseguiu passar, só que... Mudeu. Ué, pica o Rai e não tem dinheiro. Eu for sim, sem querer. Mas eu forço de novo. Iiii. B.O. Vai, a gente pode comprar o Lagunio aí. Vou fazer o mesmo play aqui. Vamos ver no deck, não arruma? Mano, aí não foi rampa direito. Rampa de Arps. É? É? Então, melhor... Sei lá. Vou quebrar com a H.I. Fausto, então. É, eu quebro. Eu vou pegar um P.O. Cabeleiro. Cabeleiro. Caminhando. Cinquenta e oito. Mocaram porta avançada aqui. 2k aqui, 2k ai, mano, os dois, os dois lá fora o ultimo, terra, terra o ultimo, terra volta e valoriza, mano e 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 Ui, caralho, Galex. Isso foi Deus. Isso foi prova de Deus. Nossa, mano. Eu não tinha noção de onde ele tava. Nossa, mano. Eu te dropei aí. Esse era azedo, velho. Obrigado. Por sorte que ele cancelou o plant desse. Cancelou o defuse. Bom, fizemos 15. E agora é só... Em vez de marcar. Não precisa ir pular aqui. Boa. Deixa eu hack. Ai, chora. Um monte de tiro só. Em cima da casinha, não terra. Quer descer B aí, mano? Ok, mano. Eu tô meio fugido aqui. Ok, errado, galera. Que isso que é o foda. Ok, não? Tá saindo barulho, tá saindo barulho. Tá saindo barulho. Boa, boa. Tem mais um ainda. Eu com 24 de vida. Desce B, desce B. Não sei onde tem um. Só esperar. Opa, queimou no fogo. Duto, se pá. Duto, duto, duto. Menos 52. Vamos, time. Vamos, time. É isso. Porra. Supremo, yes. Eu subi. Eu subi. Eu subi. Todo mundo subiu. Menos o Zé. Nossa, Zé. E lasca o tacubar e o budão. Menos o Zé. Poxa, por que que o Zé não... Todo mundo subiu. Da hora. Olha esse jogo, mano. E nós quase perdeu, velho. Tá ligado? Esse jogo não faz o menor sentido, mano. Esse jogo não faz o menor sentido. Não é quase perdeu pro ouro 2, mano. Mano. Gente, eu tô afim de jogar mais pra pegar a Supremo. Isso. Acho que você ganhar mais uma, você ouve. Mas e se perder aí? É duro, né? Não, é que são duas da manhã, entendeu? Quem pula nessa bala com o Zé Anos? Nossa, acabei de subir, mano. Eu não quero... Ah, Galaxy. Na moral, você não vai fazer essa por mim, mano? Achei que nós era amigo. Eu jogo GC agora, mano. Mas você nem pegou global. Quem é Supremo? Ele só joga com o Supremo agora. Ninguém vai pular nessa bala comigo? A gente pode pular, mas se perder vai ser bad. Vai ser aquele mapa, então. Normalmente eu não ia fazer isso. Não faria isso, entendeu? Cadê? Quem que saiu? Nossa, eu vou fazer isso porque eu sou teu amigo. Tamo junto, gente. Eu agradeço demais aí. Vocês estão juntos sempre comigo no meu coração, mano. Vocês vão estar lá no... Carta pra nós no round de 14 a 8 ali. Mano, no PowerPoint da minha formatura que estiver passando e quando estiver dançando valsa com a minha mãe. Vai ter um slide só pra nós, assim. A trupe. É isso, hein? Trupe do Supremo. Cara, os trupe do Supremo. Trupe do Supremo. Rapaziada, esses três ou esses dois? Eu vou de nana já, tava esperando essa última acabar. Mano, pode ir, velho. Essa era pra ser a saideira, mas isso aconteceu, né? Então eu tô sendo... Obrigado a jogar mais um. Mano, se eu perder eu vou dormir com tanta depressão. Então, é, é, tem o que ligo, porque a gente gostava de dormir em alta, né? Com a vitória, dorme pensando na partida. Então, mano, ganhamos todas hoje, cara. Ó, se cair office eu aceito. Eu não. Eu não aceito. Ô, time fechado, se cair office e a gente ganhar vai todo mundo pro global nesse jogo. É, tem uns global de office que estão... Se perder o rank cai, não, aí eu não subo, entendeu? Mas existe um mundo que se eu matar bastante gente, amanhã... Dependendo se não vai perder, amanhã pode ser que eu... Tá ligado? Up ainda. Carregado por esse... Ih, essa seleção... É, aqui você veio, você brilhou, pô. Então, time tá... Na vertigo ali, mano. Vertigo deu bom. Acho que essa foi o diferencial. Porque a outra, mano, foi contra a Kai e o Goro, mano. Que pressa. Cê é louco. Caralho. Não, ia sempre assim, mano. E o G que a gente tava com medo. Sempre no office. É, mano. Sempre no office. Mozão, tô jogando CS ainda. Acontece que todo mundo do meu time upou pra Supremo e eu não. Ou seja, eu devo estar com muitas poucas partidas pra upar pra Supremo. Então, eu vou ter que jogar mais uma. Foda. Ô, falou pra quem tá saindo, gente. Boa noite pra vocês aí. Que demora, não tem nenhum fracassado jogando as duas da manhã de uma terça fila, não? Mac 10 não, tem 90 em rush. Cara, só tem... ...ado jogando agora, né? É mesmo? Os piores do Brasil, mano. Tô com medo do que que eu ia achar, mano. Pô, mano, eu ia tocar um Zephyr Song, né? Esqueci. Se eu estiver com você, eu vou ficar com você. Se eu estiver com você, eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você, eu vou ficar com você. Se eu estiver com você, eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você, mas você está aqui. E eu ainda estou respirando. Eu vou ficar com você, mas você está aqui. Não é que está solto e eu vou ficar com as coisas. I know how to live, I need love And I can't love my soul My soul You're here Caramba, tá solo? Não, não Nuggets frito ou assado Frito, né? Sei lá Assado? Ah, calma Air fryer faz o que? Frita, né? Não tinha fryer no nome Se não era air asser Não era isso Não é isso, tem alguma coisa errada É isso? Acho que é isso Can you get your head right on? Disse a piece and leg to bite on? Wanna night and hour right on? Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display For you Coming down on art today You don't measure for to tell her Carried enough with no propeller Do it on the other level What a way to find her, smell her Picking up but not too strong For you Take a piece and pass it on I can't Far away on my cell phone I feel it more than ever And it is perfect Foda, a partida começou, mano Meio, 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 meio Meio, meio Pode ser nip aí Nip já Passou bombear Passou bombear Plantando já Meu Deus, o cara pulando me matou Biblioteca Ai Pô, os cara tão telando, tá? Tem mais um Poxa Kit cemitério, tá? Meu Deus Pô, mano Eu queria trollar Aparecendo De última hora Mas os cara Simplesmente Ruxaram o nip Que era o lugar Que eu tava Sem parar, né? Tem B comigo, Climb? Vou B com você Eu só não sei fazer smoke B Ah, mas eu sei fazer bang Agora vamos só rushar aí Que é o balão round Let's go Galaxy, eu e você temos roupa igual Os cara não vai saber quem tá miado Quem não tá Não vai, não vai, não vai É isso Tem um banana Tô cego dos olhos Corri Banana Boa, te lasco Tenho no meiola Acho que é pro aberto Se não deixar esse plano, tá? Ih O guarda cá, né? Se dá pra guarda cá Guarda cá Nós somos a banda Vômito Podraço A banda de Hard Rock Death Metal Caverna Vai pegar um cara aí, te lasco Já te ouviu Ou não Boa, molecada Tem o menos 32 ainda Ô, o Raí tá sem arma, mano Tenta tirar arma pro Raí, ô Não, só daí que você ia atirar arma pra ele Agora já é Ah, não sabia que o cara tava avançando Eu ia abrir pra proteger o Raí Ah, mas tinha um outro pra costa Esperando na hora certa Mano, eu posso tentar fazer um rush pra paixinho? Aquele? Aquele, mano Ele não deu certo comigo Só deu certo no vídeo do YouTube Eu vou na B então com o Galag Ah, eu era B com o Galag Vou tentar o rush nele Não, eu tô com o spawn Tô com o spawn Mala é longa Deu errado, mano O cara tava com o spawn também Meio tá avançando Não vou fazer essa porra, não Os cara que rusha meio Igual uns psicopatas loucos Sempre dá louco por esse aí, mano Smokei aqui, vou voltar Tenho uma banana, véi Doi isso agora Tem meio Me prendi no bagulho, hein? Mangaro B Pua Errou a moda, hein? Vai passar aí, os Galax Piscina, piscina Boa Beleza Meio entrando Nip, nip, nip Vai lá, quem é lá? Nip, papaizinho, nip, papaizinho Cuidado Não Não entrou, não Não entrou nip, não? Não Tá aqui Vai ser bem Isso não consertei de novo Passou, passou Plantando bagulho Boa, Galax Que movimentation Ah, tem banana Tem banana e caixão Banana e caixão Bomba não foi plantada Agora tá Vai custar banana 100% Tem M4 aí, Fausto Ah, mas você é 12 Banana Boa, banana Boa, banana o último Boa 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 Eu também achei que não ia Porque eu não ia Eu tô B com o Galaxy, né? Perfeito Eu posso ficar B com ele Não, eu quero ficar B Não, eu quero ficar B Eu vou colocar uma M4 por um canhão Eu troco Não quero Ah, lá não use ela Não digo não Quero não Eu dropo uma, hein? Nossa E eu vou usar esse trem aqui É pra usar? É pra usar A meta Eu vou ficar recuando Quando eu não tenho nenhuma granada Demorou Levei Ai, meio, meio perto Meio perto Mata danos Perto, tá Ah, mano, na moral, véi Joguei mal, Galaxy Não era nem questão De que os caras foram melhor Meio Vai mal Tem Smocando B Errei a porra da Bang, mano Segura, Galaxy Cara, eu não consigo enxergar nada Se eu smoke Tem um Boa Boa Tripla, tem? Tem, tem Tripla escuro, Archer Tem banana Tem o caverna ainda Tem um bank pra fazer Pra retake Tem um bank pra retake Ai, dois aí Escuro e tripla, mano Vou bangar Segura aí Vai Tripla Tripla, tripla Tô cego Ai, não Não, tô morto Quer dizer Ai, eu acreditei No pecs banana No pecs Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui no eco, né? Aqui no eco, né? O chat meio Ai, eu tenho Pelo canzinho da direita Certo 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 Não, 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 não Eles não jogaram no bank? Renate Throw his flashbang Tome 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 Mf 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 Ai, era só eu ter marcado a C4, né? Mano, eu posso tentar fazer esse pick de novo. Mano, esse pick é bom, véi. Eu vou tentar, Galaxy, mas eu vou dar desengage em qualquer coisa. E volto pra dentro do bomb. Se eu morrer, eu vou ficar bravo comigo. Hã? Quer me deixar uma bang? Deixei. Não tá mais de 12? Banguei. Eu vou. Tô muito miado, mano, mas eu mii o cara também. Não vale a pena, mano. Apagou mole. Que eu vou postar a pick. Esse pick tá meio meme? Como tá meio meme? Os caras 100% das vezes com a bangada ali. Mii alguém. Tão passando chuta. Cara, que eu vou ficar no escuro, mano. Tô com 7 vidas. Fica, 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 fica. Ou eu fico na fonte. Fica escuro. Chuta. Tendeiro da aba B de novo. C4. 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 Pega um tapete Mano, eles mocaram o CT Ah, o ultimo ta lá pra banana Então toma Nossa, quase que eu matei o telasco mano Ovo cruzado Pô, não para de nascer com respawn Pra dar uma picada O jogo quer que você se ferre Ele bota e respalda pra outro cara Também te da uma sorte Ah, se quiser ficar por favor Então, mas a partir de qual momento vai ficar manjada Essa minha bang que eu faço Bang? É Ainda não é agora Caralho Caralho Onde diga mano? Vou jogar recuado Tem um ponte Caralho anda na minha cabeça Meu deus 90 menos Não era esse Não era esse Nossa, não era esse Ai banana Banana Pode ser que eles vão... Tem brecha, tem brecha Tem brecha Agora Boa, morreu miado Ainda 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 Falaram que ta mesmo esse pique O pique é bom Só eu que não se aproveitar Igual alguém que falou Ai Tá banana hein Isso Aqui o outro também viu Eu acho que ta banana também Boa 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 Todo mundo checando mano O Mediome Alá mano, não para de nascer com o spawn Continua fazendo mano Perfeito Se quiser deixa uma bang pra trás que eu bando pra você também Demorou, vou trocar uma bang no meio do caminho Estou cego nos olhos, estou muito cego Ixi, quem que eu ataquei? Nomeei alguém eu acho Tomei Opa apagar o bagulho sobe em mim sobe em mim mira por cima da lampadazinha levanta, levanta mira por cima por cima da lampadazinha isso, perfeito não tem ai, snip nipou, nipou vai pra, vai pra vai pra ai tem um, tem um banana aqui tem um banana escondido areia olhando se vai nipar aqui o barulho foi 2 bomb 2 bomb os dois os dois estou esperando vocês estou chegando, estou chegando estou chegando pelo xuxa olha lá beleza meu Deus eu vou pegar eu vou pegar eu na vida na game please carrega ai rapaziada vou pegar barba beleza, agora eu não pico mais tá faz uma molotov longa eu vou atacar a gaire sem respawn vamos agora vamos 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 Tinha um aqui, tinha um aqui. Tinha um aqui. Tá o caverna onde? Beleza. Caverna. Caverna os dois, caverna os dois. Vão pegar minha AK no banana, provavelmente. Só um. Ah, é só um? Tome. É um moscas, né? Eu achei que era dois também, por um motivo. Matei um na surdina. Olha, ele droga um canhãozinho. Eu drogo. Eu vou avançar o tapete ali. Tá. Você que faz o longo de novo, Roberto? Tá caído. Melhor eu fazer a longa, porque eu tô mais perto. Tá bom. Eu faço uma curta então? Pode fazer uma curtinha. É idiota. Vou copiar aí. Ai, mas não. Ai, campo, campo. Ai, ninguém tava assim. Vou advancement aqui. Caralho. Que bug é essa, Zé? É a bug dos Zé. Vou caverne. Tinha um caverna, né? De scout. É a bank do zero. Os caras já estão fedendo. Dois? Um. É o papai xinho? Foi mal. Opa. É a cipa. Caiu. Dentro do bombe? Dentro do bombe, dentro do bombe. Nossa. Vai dentro do bombe. Menos brinca, mano. Nossa. Deve estar dentro do bombe. Caralho, Galaxy. Que beleza de bala. Que beleza. Que beleza. Nossa. Que preocupado. Prefere a voz do cango nordestino. É o xente. Tu prefere. É arretado demais, mano. É arretado demais. Perfeito. Perfeito. Eu não tô comprando M4 a 1. Ah, pode ser. Pode ser. O que? M4? Eu vou fazer uma logotov curta, galera. Tá. Vou fazer a longa. O G1 acabou de postar que o Fausto morreu de conjuntivite crônica. Amoram, mano. Eles tem que parar de ler o xente, mano. É uma dádiva. Não ler o xente. Ah, perdão. Eu te travei. Não, relaxa, mano. Eu te travei de ser isso. Ih, eu vou recuar. Tô recuando. Recuando, recuando. Nossa, o cara comeu a molotov. Você acha que já avançou aí, Galaxy? Cara, tem um bem perto. Então vou mandar H.E. Eu não sei se já tem no cantinho. Meio, dois ou três. Eu meio, dois ou três. Oi, Nip. O C é do S.A.R.O.S. O C é do S.A.R.O.S. Tá, Nip. Oi, Nip. Já tem alguns. Nip para. Tem CT. CT, CT. Pode ter marcando ainda, Nip. CT, CT. Ele smocou o apartamento. Apartamento, não. Cachão. Como é? Como é? Ai, mano, tem mais miado Menos 51 e menos 34 Nossa, por que eu sou ruim? Já tava pra ter matado todo mundo ali e acabado o jogo já Boa, morreu miado Tem mais um menos 30 Ah É B, B, B É B mesmo? Esquece o que eu falei Boa, hein? Aqui é Fausto, aqui é Fausto Silva Banana, banana, banana Vai, vai, vai Fausto Atira Boa É isso, molecada Aqui é o pique do galangão Com a bang do galangão Vai, vai, vai Ih, eu tô de AK É M4? Não, não Melhor, ah Deixa o meu bang pra trás com o aluno Jala aqui, ó, se possível Fora, corre, moleque doido, corre Me deixaram cego Foram eles É, eu vou chover aqui Foda Os caras vão counterando a minha bang com outra bang Rapaziada, eu preciso de assistência Quer pegar o pé? Quer pegar o pé? Ixi, o telásico caiu Sai o telásico, meu irmão Ai, gente, C4A, C4A Boa, matou Consegue não morrer? C4A, gente Droppou o C4A Aí tá sozinho na areia Areia dentro do bombe Areia, areia, areia com você Embaixo do tapete Embaixo do tapete Boa Boa, caralho Vocês são bom demais, caralho Esse cara foi o melhor Rapaziada, a gente tá comendo um também, hein Não que o telásico vai voltar E o cara de lá não vai voltar Pensa, não dá pro telásico aí, rapaziada Vai voltar Barbudo Caralho Eita Cara foi ligar o berbudão, né O roxo pode falar Fala aí, roxo Foi ligar o berbudão, né O cara Reiniciar o PC, né Então Ah, mãe presa no banheiro é antigo, mano Mas nunca perde a graça, mano Da mãe no banheiro Opa A mãe no banheiro nunca perde a graça É Help Pra picar meio? Não Qualquer lugar Se você quiser Eu tô com o respawn pra picar meio Você que sabe Bosta Eu pico Como eu tô bosta? Tô bosta mesmo Ah, mas não tá ruim também Não, não Vai, vai, vai Eu confio Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, isso não Não, mas tem dois minutos ainda O processo de ter nossa demora Pra reiniciar Mas ele tá online na Steam Voltar? Voltar O que que deu? Caiu a net Nooo Ah, ele até abriu o CS Ele entrou no squad Ele iniciou mal ontem Aê Bora Porra Beleza Ligou o barbudão? Ligou o barbudão? Os caras jogaram o barbudão pra derrubar a minha internet aqui Oh, os caras jogaram o DDoS do Tilasco É verdade, velho Tilasco, vem daí comigo Right, dropa uma M4 aí Eu tenho dinheiro Mas me dá aí, velho Ele tem 12 pau Economia das Ficou boníssimo Oi, gentlemen, this is it Vai Faz uma curtinha Stream, você tem molotov? É Vou fazer uma longa É, tabelada aqui, ó Eita Suave, suave, suave Suave, suave Você vai ficar aí? Feliz Tem uma ganha na madeira Tem um cara na madeira, mano Tô com medo Calma Vou bangar, calma aí Vou bangar por cima aqui, ó Cê MF Todo cão O campo, hein Voltei Voltei, tomeado Volta, volta, volta Valorizou muito, mano Muito Vou até smocar aqui, ó Ixi, smokei Ah, tá aqui Sei lá É Ai, campa, mano Que azar Entrou, campa Entrou, campa Campa, campa o outro Oh, ela abriu o pene Xuxa Deixa eu ver se eu pego Oi Brincadeira, meu Brincadeira, meu Brincadeira Pô, eu tô com spawn de novo Vai e B de novo, de lasco? Vou Vou olhar o chat, mano Vou olhar o chat, mano Confesso Move it, move it Vai dar namoro Qual é a dos cara, mano? O cara lembra de ficar usando o chat Porque eu tava trocando uma ideia com os cara, mano Confesso que eu dei corda, eu dei corda Ixi, pegaram eu na smoke Vou dar uma bangada, ó Miss, vai secar você Não secou? A GSG, mano Porra Valorizei Boa, pegou o tapete Entrou meio, cipá Meio, 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 meio Cuidado, sussa Tem, tem, tem na esquininha Nip 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 1 Peguei Galaga Dá um nip aí, Galax Nip Nip Nip, nipo, hein Nipo? Acho que tá acertando, não? Até agora, nada Eu pegando Hum Não CT, bro Não CT Ixi Tá por aí Ixi Eu vou agarrar na A Vou agarrar na A Essa banana aqui Vou agarrar na A Nossa, caverna Ai, hum, 75 Caverna de W, foda-se Quer abrir? 1, 2, 3 e... Boa Boa Cadê, cadê? Pegaram? Pegou, pegou E a AK-45 E a AK-45 Agora eu voltei pra B com o Galax, hein, ô menino Quer ficar lá, mano? Eu tô gostando da B Mas quer a AWP do mesmo jeito? Eu gosto de B também, mole Dropa pra mim, Galax Pegado, droppou já Ah, pega aí Nossa, eu comprei M4 Ah, foda-se, tão rico Roubei sua brisa ou... Não, peguei uma AWP aqui ainda Mas é mod longa Tá Ah, ia... Ah... Não, ó, pegue não dá, mas Como é que você tá vendo isso aqui? O Galax fez a bang do Zeku Não é do Zeku O Galax fez a bang do Zeku Que não é do Zeku Errei a pôr na smoke Mano da um pé pra mim aqui galaxy, eu to com o Breath na smoke Eu dou pro cê, dou pro cê Tem na madeira ai viu Já pôr aqui, vai não vai não Ixi Muito cego O cara eu meio Fica nois aqui foda-se, fica agachado ai atrás O Cimento se eu te beijo E um meado Xuxa Mais um, bomba lá Bomba lá Eu peguei esse cara Bananas, mano, uns banana atrasada. Caverna. Caverna. Dois? Não. Um. Tô olhando tapete. Nossa. Ela fez curva no menino. Tô dando MF. Cuidado nipping. Boa, galera. 11x4 é um ótimo metade de mapa. É, ótimo. Vai ver os caras são ouro 2 aí. Não vai opar o calangão. Vai subir agora. Não subi no último ouro 2, porra. É verdade. Eu só falo quando acaba o jogo. É verdade. Manacau é o seguinte. Nós vai MF. Quantos? Todos. E cai tapete. Tá, eu tenho o plugin. Let's go. Tem o plugin. Tem o novo contato no tapete? Não, sem contato no tapete. Só vai, só vai. Só para quando eu vou sair em play. Nem destrói vidro, não destrói nada. Só vai, hein. Nem enxiu? Não. Nem enxiu. Vixi. Nós estamos em bangar para nós aqui. Ih, o cara aqui tá smokado, hein, mano. Foda, escolheu uma agulha. Ih, azer, mano. Tem um cara na smoke. Tá na smoke, mano. Esse cara tá um 100% gosteando. Ah, ele tá preso, né? É, ele tá preso em smoke. Nunca mais dou a smoke. A gente só não conseguiu passar porque ele travou nós. Não vou dar a call, mãe. Pra que na edição eu não tava confiando, mas o time do Kalanga é bom. Pô, louco. Os Zé Anos aqui, ó. Fazendo a função. Compreendo? Parou. Não dou a call, mãe. Mano, eu tinha 96% do outro cara, véi. 96%. O Galax é o capitão. Mas é o seguinte, galera. A call é... Vamos todo mundo rushar a barada aí. A call, eu vou fazer uma fake bang. Vamos terminar o round rápido aí. Vou fazer uma fake bang. Só vai, mano. Se for pra morrer no monotove, morre. Só vai, só vai. Tem um cara aí, logo cedo. Beleza, beleza. Boa, boa. Só plantar o bagulho, vai lá. Chega lá e plantando direto, Tila. Nem esmoca. Plantou o bagulho pra ganhar o dinheiro. Tem tiverno, caverna, banana. Você tomou 77. Tem caixão, caixão. Oito balas. Caixão. Ah! Tá bom, tá bom. Valeu, valeu. Ele tá em dois bens. Ai. Doze. All that's been defused. Yeah! The last win. A cara comprou o bagulho. Fiz um áudio aqui, ó. Ó, pra isso. É. Acabudo, foda de fudido. Cacete, putarinho, fuder, filha de mérgola. É pra puta que é o pariu, porra. Bosta, strum, bosta, 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 puta, bosta. HEMORROIDA FILO DA PUTA BOSTA, 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 BOSTA O hemorroida é foda Hemorroida é a melhor parte Beleza, Faustão Pô, Faustão Calma, calma, eles tão desesperados, eles tão desesperados É, vamo valorizar aqui, ó Aí Eles vão aparecer aqui, eu ia aparecer Vamo trabalhando pra essa A, vamo trabalhando pra essa A Tem mais um B, tem mais um B Tô preso aqui É, ninguém olhou o tapete, pode ter camp Nada NIP Tô chegando, tô chegando Ah mano, olha o timing, cara NIP agora Vou me aca, Galax Boa Ai, tchau Tem um no Minha, Pica Ai, velho, tava muito longe Se ganhar, cê tá ligado Música de suspense Opa Eu tirei trinta Eu tirei cinquenta e quatro Eu tirei nada Ele tá Uma bala Acho que ele tá no Minha, Pica Ai Valeu Valeu Os caras que ferrou tudo, mano Acabou o smoke ninho Mano, vamo banana Isso na jaca, tá sendo o carrasco da A aí Vamo banana, a gente apaga a Molotov HE é foda, mano Banana Deu Molotov uma lá, atrás Só um CTR, velho Olha a merda que eu fiz Não, tá nada, a gente vai ganhar um round, vem Vamo lá Beleza Toma Vem aqui, CT CT, CT, ele não esquece Vai, vai, mandou esse cara Não rodeu nada, mano Seca-se Não foi Não sei onde que deu errado as coisas, mano Ah, sobrou esse cara da B lá Tinha que ter comido ele Onde é que ele tava? Só fala No meio da smoke Ah, no meio da smoke É, na frente tá a smoke Vamos enviá-los para a SIGVA, não é? Vamo no carinha aqui, velho Vamo dominar a banana que eu tava aqui Onde você vem? Estou fechando o fogo Foda-se Vamo lá Um aqui, um aqui, um aqui Pés a pés Mais um, mais um pra lá Quer pezinho? Vamo fazer um pezinho aqui Ah, velho tá minado Eu tô com oito de dina Passa o smoke de caixão, vocês querem entrar ou não? Não, não Não, né? Mas voltou mais um pra ajudar aqui na B agora Tá, relaxou Mas eu faço o entry Ah, não gastei minha smoke, irmão Quer fazer umas bomba A e depois volta a B? Um minuto Vamo, vamo, vamo Vou jogar uma gay pro campo Vou esmocar a areia Vamo virando, vamo voltando, vamo voltando Vamo virar pra A Ok Ah, e menos noventa e cinco Menos noventa e cinco, mano Ct, ct, ct Banguei ct Pode ter ido construção Eu mola com só Boa Noventa e cinco, hein Boa, boa, boa Boa, boa Eu pinei nele C4 ficou Vinte segundos, vinte segundos 3x2, mano Vou olhar a banana Tá plantado escondido, mano Cuidado Ct Ct Beleza Tem, tem banana Banana? Boa Boa Eita Só pegar aqui o lá, outra aqui O capitão mandou Um marujo sim senhor Canção Boa 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 no meio do inicio do round ah é igual eles tão sem dinheiro eles tão sem dinheiro to tendo esse cara nunca fica ele não se aponta vei tem um tapete que rushou ai cara agora procurando o b posso smoker o cachorro eu faço ct como é que ta ai ct tem um ele sabe que pra a mano não sei fonte boa faustão tem 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 tá tem valoriza ai pega a posição da boa eles não sabem de mim tá prontado pra você ta espera o click caralho ou não né mas ele clicou não clicou eu dei a cara eu dei a cara porque eu ouvi o click eu não ouvi também mano acho que tava longe de mim pra ver isso eu acho que ele clicou e olhou pra mim ou eu alucinei o alucinação salva né boa let's go h e meia agora eles tão sem coisa mano meia e 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 ele apareceu na hora que você virou e 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 Eu fiquei pra caralho, só eu ter ficado calado, mano. Mano, smoca a banana pra esse molotovar e nós comemos o cozinho deles. Nada a ver? Vai, vai. Bora, bora. Vai se criando um clima, mano, definitivamente. Tem uma smoke aqui, alguém pega. Peguei. Zero, zero. Eu tenho uma smoke. Meu Deus. Muito cego. Ai, com caixão. Caixão, caixão. Nossa. Tenta dar uma trabalhada nessa B, qual é que é? Eu acho que o cara do Nip é o... O Areia tá ruim e o do CT do B tá zoado também. A gente pode tentar Nipar. Eu vou dominar a banana aqui. Nossa. O que é isso? Mano, ratos pra que tem, não... Ah, não. Foi Faustão. Se fudeu. Tô sem vida. Posso smocar caixão, hein? Aí, smoke a CD. Eu smoke. Calma, tá smokado aqui. Tá. Vou de flecha. Alguém sabe smocar a Nip... É, Xuxa? Daqui, não. Acho que tem que matar o Nip ali, mano. Pra dar uma... Chacoalhada na banana. Mano, cola aqui. Eu vou smocar, vou smocar caixão. O Raia, smoke a CD na entra. Só que a gente precisa de três, pelo menos. Não? Não? Eu acho que eu tô ok, hein? Não? Não acredito, velho. Não, não tô, não. Agora não espera. Ai, que gosta, velho. Tô mutado, né? Não, não. Tô me esperando. Vou smocar CT, smoke a CD. Mas tá smokado aqui, aí. Mano. Não sei nem da onde. Foi dive moca. Oitenta e sete. Ai. Ai, era só pegar aquela kill, velho. Não vai empatar, mano. Eu ziquei muito quando eu falei aquilo aquela hora. Ficou. Nossa. Matar o Nip, viu? Vamos, vou smocar a Xuxa. A Xuxa, matar o Nip. Vou smocar a Xuxa, vai pelo MF, vai pelo MF. Ah, peraí. Vai ser quatro, mano. Já vou chegar smocando, hein? Vamos o que? Panguei. Matou, matou, matou. Matou, matou. Eu vou entrar. Matou, matou. Matou a areia, tá? Tô no bombe. Vamos botou a areia. Beleza, meu Deus. Beleza, caralho. Beleza. Beleza. Ela não dá B, ela não dá B. Caralho, eu não acredito. Mano, eu não subi, velho Mano, eu não subi, mano O Rai pegou global, velho O Rai pegou global e o Zé Eu ganhei quatro seguidas, mano, na moral Ai, galera, quase que a gente dá Os caras devem ter ficado numa depressão fudida Porque, nossa, os caras fez 14, mas fez 16 Saideira da saideira, mas nem fudendo, já são 5 da manhã Nossa Vamos dormir bem hoje Não vamos não Você tá na escadinha pra subir, mano Então, mas antes era se eu ganhasse essa, né